Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em breve eu vou voltar com o quadro Make, Mitos e Lendas nas Sextas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E o vídeo de hoje é uma regravação de um caso que eu fiz para vocês há quase dois anos atrás, que é o caso da Silvia Likens. E eu decidi regravá-lo porque muita gente pede. E eu sei que o primeiro vídeo não está o dos melhores, tanto o roteiro quanto a gravação mesmo, tipo de áudio e de vídeo. E então eu decidi refazer tudo, desde o roteiro, que por sinal ficou o dobro do tamanho do primeiro vídeo. Então quem assistiu primeiro pode assistir esse também tranquilamente, porque vão ter informações novas. E antes de começar o vídeo, eu já quero avisar a vocês que o caso é pesado. Então se você tem gatilho com abuso sexual e tortura, não assista. Mas se você for assistir mesmo assim, já tenha isso em mente. E diferente dos outros vídeos nesse estilo, eu não tenho como colocar aquele aviso que eu coloco antes do crime, porque os abusos vão ocorrendo ao longo da história inteira. Então, chega a joalablar e vamos para a casa de hoje. Gertrude Van Fossen nasceu no dia 19 de setembro de 1928 em Indianópolis, na Indiana, e era a terceira de seis filhos de Molly Myrtle e Herg Marcus Van Fossen, ambos descendentes de americanos e holandeses. No dia 5 de outubro de 1939, Gertrude viu seu pai de 50 anos de idade morrer de um ataque cardíaco repentino, e seis anos depois, aos 16 anos de idade, ela abandonou a escola para se casar com John Stephen Bonichelsky, de 18 anos, com quem teve quatro filhos. Embora John tivesse um temperamento instável e ocasionalmente batesse na esposa, os dois permaneceram juntos por 10 anos antes de seu primeiro divórcio. Um ano após o divórcio, Gertrude acabou conhecendo e se casando com um homem chamado Edward Guthrie, e apenas três meses depois do casamento, ele pediu o divórcio porque ele não aguentava mais ter seus filhos por perto. E pouco depois, Gertrude e John Bonichelsky voltaram a se relacionar e se casaram novamente, e dessa vez eles ficaram juntos por mais sete anos e tiveram mais dois filhos antes de se divorciarem permanentemente em 1963. Aos 37 anos de idade, Gertrude conheceu um homem mais jovem, de 23 anos, chamado Dennis Lee Wright, e rapidamente eles já estavam namorando e até mesmo morando juntos, mas não demorou muito até que Gertrude visse que Dennis não era exatamente o que ela pensava que ele era, e na verdade ele era um homem extremamente abusivo e controlador. Ela chegou a engravidar duas vezes nesse relacionamento, mas na primeira vez ela acabou tendo um aborto espontâneo, e na segunda ela teve o seu último filho, chamado Dennis Jr., totalizando então sete filhos que ela chegou a ter, mais seis abortos espontâneos que ela teve. E logo após o nascimento de Dennis Jr., Dennis Lee Wright simplesmente abandonou Bonichelsky e seus filhos e simplesmente desapareceu, deixando eles na miséria, levando em conta que quem sustentava a família era ele. Então a partir disso, Gertrude começou a se sustentar com a pensão alimentícia que ela recebia de John Bonichelsky, e também realizando trabalhos esporádicos como o babá ou até mesmo lavando roupas de seus vizinhos. Em 1965, ela morava no número 3850 no East New York Street, em Indianópolis, com seus sete filhos. Paula, de 17, Stephanie, de 15, John, de 12, Marie, de 11, Shirley, de 10, James, de 8 e Dennis Lee Wright Jr., de apenas um ano de idade. Mas por volta dessa época, sua saúde mental não estava das melhores. Na verdade, ela estava cronicamente doente com uma série de doenças não identificadas na época, sua higiene não era muito boa e ela praticamente não comia nada. Em julho de 1965, Paula Bonichelsky se encontrou com sua amiga, chamada Darlene Maguire, que a apresentou a duas meninas novas na vizinhança, chamadas Sylvia Likens, de 16 anos de idade, e Jenny Likens, de 15 anos. Sylvia Marie Likens nasceu no dia 3 de janeiro de 1949 e era a terceira de cinco filhos de Lester Cecil Likens e Elizabeth Francis. Ela tinha dois pares de irmãos gêmeos, os primeiros que nasceram dois anos antes e se chamavam Daniel e Diana, e Benny e Jenny que nasceram no ano seguinte a seu nascimento. Jenny Likens sofria de poliomielite, o que fazia com que uma de suas pernas fosse mais fraca que a outra, e devido a isso, ela usava uma cinta de aço em uma das pernas. Lester e Elizabeth frequentemente vendiam doces, cerveja e refrigerantes nas barracas de carnaval em Indiana, o que fazia com que eles se mudassem com bastante frequência e tivessem alguns problemas financeiros. Seus filhos costumavam acompanhá-los nessas viagens, mas devido às preocupações com a segurança e educação das filhas mais novas, eles não gostavam que Sylvia e Jenny viajassem com eles, e devido a isso, ambas frequentemente iam morar com as avós ou outros parentes. Em sua adolescência, Sylvia fazia alguns trabalhos com o babá, entregando recados pela vizinhança, ou passando roupas de amigos e vizinhos, e o dinheiro que ela ganhava costumava dar uma parte para a mãe para ajudar nas despesas. Sylvia também foi descrita como uma garota amigável, confiante e animada, com longos cabelos castanhos claros ondulados, e tinha um apelido de cookie, que tinha sido dado por seus amigos e até mesmo muita gente da família. E devido a uma colisão com um de seus irmãos durante uma brincadeira de infância, ela acabou perdendo um dente da frente, e por conta disso ela só sorria com a boca fechada, e gostava muito de música, principalmente a banda Beatles, e era muito protetora em relação a sua irmã mais nova, Jenny, que era mais tímida e insegura. Em junho de 1965, as duas irmãs moravam com os pais, mas no dia 3 de julho, sua mãe foi presa por furtar uma loja, e por conta disso, Lester Lincolns decidiu que o melhor para suas duas filhas seria ficar com Gertrude Bonichelsky, porque ela já era conhecida na vizinhança por cuidar de outras crianças, e também ela era mãe de duas das amigas de Sylvia e Jenny, que era Paula e Stephanie, na qual elas haviam se conhecido na Arsenal Technical High School. Então ela era uma pessoa confiável, e eles também não tinham motivo nenhum para achar que ela não fosse, e além disso, Gertrude disse a Lester que ela iria cuidar de suas filhas como se fossem dela. Logo após o feriado do dia 4 de julho de 1965, as meninas se mudaram para a casa dos Benichelsky, enquanto os pais delas viajavam para a Costa Leste com o carnaval, e o combinado seria que eles pagassem 20 dólares semanais e voltassem para buscar Sylvia e Jenny no final de novembro daquele mesmo ano. No começo, correu tudo muito bem, elas também não tinham muitas restrições, e Sylvia e Jenny costumavam se voluntariar basicamente todos os dias para ajudar nas tarefas domésticas, e frequentavam normalmente a escola e iam todos os domingos para a igreja. Mas tudo mudou drasticamente quando o pagamento dos 20 dólares não chegou no dia exato que deveria chegar, e também quando começou a atrasar um dia ou dois, provavelmente por conta do correio, que é normal atrasar. E como resposta a isso, Gertrude começou a expressar suas frustrações em cima das meninas, batendo nelas com vários objetos, e dizendo que ela tinha cuidado delas pra nada. Pouco tempo depois, Lester e Elizabeth foram visitar suas filhas para ver se estava tudo bem, como é que estava andando tudo, mas nenhuma das duas falou nada sobre os espancamentos, provavelmente por medo de Gertrude e das ameaças que ela possa ter feito. Na semana seguinte, Sylvia e Jenny vasculharam lixo para poder pegar a garrafa de refrigerante e vender na vizinhança para que elas pudessem comprar doces, mas quando elas chegaram em casa, Gertrude as acusou de roubo, mesmo Sylvia explicando pra ela que não, que elas tinham comprado aqueles doces com o dinheiro da venda, e novamente elas foram espancadas. Pouco tempo depois, no final de agosto, os filhos de Gertrude foram falar com ela, dizendo que Sylvia e Jenny tinham comido uma quantidade absurda de comida em uma reunião da igreja, e que isso tinha deixado eles enojados, e mais uma vez as meninas foram punidas por agressões físicas. E de acordo com Gertrude, Sylvia estava fazendo uma coisa para estragar a sua aparência física, e então a forçou a comer um cachorro quente cheio de coisas, e com isso Sylvia acabou vomitando, e Gertrude forçou ela a comer seu próprio vômito. Logo em seguida, Lester e Elizabeth foram visitar novamente as filhas, e mais uma vez elas não conseguiram falar nada, porque elas continuavam sendo ameaçadas por Gertrude. A partir de um certo momento, Gertrude passou a focar o abuso apenas em Sylvia, e muita gente acha que isso seria por inveja de sua aparência e potencial de sucesso na vida, além também de um declínio da estabilidade mental de Gertrude, visto que ela tinha vários problemas de saúde. Tudo piorou quando Sylvia disse para Paula que tinha um namorado que morava em Long Beach, que ela havia conhecido na primavera de 1965, em uma viagem com os pais. E Gertrude estava ouvindo essa conversa atrás da porta, e quando ouviu Sylvia dizendo que tinha deixado o menino apalpar ela, Gertrude explodiu e começou a falar vários absurdos, dizendo que Sylvia era uma prostituta, e disse para todo mundo da casa que ela estava grávida. E nessa época, quem estava realmente grávida era Paula Bonichelsky, mas ela não tinha contado isso a ninguém, principalmente a mãe, e quando Gertrude começou a bater em Sylvia e chutá-la, Paula participou de todo esse abuso, e a partir disso, Sylvia só podia se sentar na mesa em uma cadeira com a permissão de Gertrude ou de algum de seus outros filhos. No dia seguinte a esse incidente, Sylvia e Jenny resolveram falar na escola que elas tinham visto Paula e Stephanie fazendo sexo com meninos na escola em troca de dinheiro, e quando o namorado de Stephanie, chamado Coy Hubbard, que tinha 15 anos de idade e descobriu o que elas tinham falado, ele foi até a casa dos Bonichelsky e começou a bater em Sylvia, e a partir disso, Coy foi encorajado a fazer visitas frequentes na casa, e foi instruído por Gertrude a praticar judô em Sylvia. Também nessa época, Gertrude conversou sozinha com a melhor amiga de Sylvia, a chamada Ana Sisko, que tinha apenas 13 anos de idade, e ela ficou o tempo suficiente sozinha com a menina, a ponto de convencê-la de que Sylvia tinha dito que a mãe de Ana era uma prostituta, e que ela estava espalhando esse boato pela cidade inteira, fazendo com que Ana também ficasse com muita raiva e batesse em Sylvia. E ela não fez isso apenas com Ana Sisko, ela fez isso com várias crianças da vizinhança, dizendo que Sylvia havia espalhado algum rumor, geralmente de que a mãe dessas crianças eram prostitutas, sendo que Sylvia nunca falou isso na vida dela, mas as crianças acreditaram, afinal, eram adultas falando tudo isso, que geralmente era pra ser uma pessoa mais madura e falar a verdade. E mais uma vez, Gertrude conseguiu fazer com que as pessoas se virassem contra Sylvia, chegando até uma briga onde diversas meninas se reuniram e começaram a bater em Sylvia Lickens. E durante essa luta, Gertrude falou com Jenny que era pra ela participar, e quando ela disse que não, que ela não iria fazer isso porque era a irmã dela, Gertrude começou a bater em Jenny até que ela cedesse e concordasse em participar daquilo. E os abusos pioraram cada vez mais, e vários de seus colegas de classe e vizinhos visitavam a casa dos Bonichelski apenas para torturar Sylvia, tanto fisicamente quanto verbalmente. As torturas eram de todas as formas, desde ferimentos graves em sua pele com objetos contundentes, até acender cigarros em cima dela. E depois de um tempo, ela foi proibida de frequentar a escola após ter confessado roubar uma roupa de ginástica, depois que Gertrude se recusou a comprar a roupa pra ela, e sem a roupa ela não poderia fazer as aulas. Então ela foi chicoteada, e no meio da briga, Gertrude começou a falar dos males de se fazer sexo antes do casamento. E enquanto isso, Stephanie tentou defender Sylvia, dizendo que ela não tinha feito nada, e pedindo pra mãe parar. E as irmãs Likens não falavam com nenhum adulto, porque elas tinham muito medo, porque elas sabiam que se elas falassem alguma coisa, provavelmente tudo isso iria piorar ainda mais. E várias vezes que eu pesquiso sobre esse caso, eu vejo várias pessoas perguntando o porquê Jenny não fez nada, sendo que ela poderia ter ajudado a irmã. Mas acontece que Jenny também era ameaçada por Gertrude, e várias crianças do bairro também tinham se virado contra ela, então se ela fizesse qualquer menção sobre Sylvia, ela também era espancada. Em uma ocasião, em setembro daquele ano, as meninas se encontraram com sua irmã mais velha, chamada Diana, em um parque local, e disseram a ela sobre o abuso, principalmente o abuso que Sylvia estava sofrendo, quase sempre por coisas que ela não tinha feito. Mas elas não falaram o endereço da casa para Diana, e inicialmente ela achou que as irmãs estavam exagerando sobre a gravidade dos abusos. E algumas semanas antes desse encontro, na verdade, elas tiveram um outro encontro com Diana, só que dessa vez, Marie Bonichelsky, de 11 anos, também estava junto. E em algum momento da conversa, Marie e Sylvia falaram que estavam com fome, então Diana comprou um sanduíche para elas, tipo, normalmente. Mas quando elas chegaram em casa, Marie acabou comentando com Gertrude, tipo, nada demais. Mas Gertrude achou aquilo um absurdo, e disse que Sylvia tinha gula, então ela sufocou ela e a espancou, junto com Paula. A dupla, então, a colocou dentro da banheira, que estava com água fervente, no intuito de purificá-la do pecado. E chegou um ponto em que Sylvia acabou ficando fraca, e desmaiando. Então Gertrude pegava sua cabeça e batia na banheira para ela acordar. Pouco tempo depois, o pai de um menino da vizinhança, chamado Michael John Morrow, acabou ligando anonimamente para a escola das meninas para poder relatar que tinha uma menina muito machucada na casa dos Bonichelsky. E como Sylvia Lickens não ia para a escola há alguns dias, uma enfermeira foi enviada até a casa deles para poder ver se estava tudo bem. Mas Gertrude disse que Sylvia tinha fugido de casa há uma semana, e que ela não fazia a menor ideia de onde ela estava. E ainda acrescentou que Sylvia estava fora do controle e que os seus machucados eram resultados da falta de higiene que ela tinha. E a escola acreditou nisso. Acreditaram tanto que depois dessas alegações de Gertrude, ninguém nunca mais foi enviado para fazer uma investigação sobre o bem-estar de Sylvia Lickens. Uma das casas vizinhas ao lado da residência dos Bonichelsky foi comprada por um casal de meia-idade chamado Raymond Vermillion e Phyllis. E quando eles chegaram lá, eles acharam que Gertrude parecia ser uma pessoa muito legal, afinal, ela tinha vários filhos e cuidava de muitas pessoas. E ainda acreditaram que ela seria uma ótima babá para seus dois filhos pequenos. Eles até chegaram a organizar um churrasco para que assim eles conhecessem bem a família Bonichelsky. E foi nesse dia que eles notaram Sylvia com o olho roxo. E então, Paula Bonichelsky, com a aprovação de Gertrude, afirmou que ela que tinha feito aquilo e ainda pegou um copo de água quente e jogou no rosto de Sylvia. E os Vermillions nunca relataram isso para ninguém. Nem para as autoridades. Devido ao aumento da frequência e da brutalidade da tortura e dos maus tratos, Lickens passou a ter incontinência urinária e não podia usar o banheiro, então ela sempre fazia xixi em si mesmo. E como forma de punição pela sua incontinência, no dia 6 de outubro, Gertrude colocou ela no porão, onde ela ficou amarrada. E o porão passou a ser o novo local de tortura de Sylvia. E lá ela sempre tinha que ficar sem roupa e raramente recebia comida ou água. Durante esse período, Gertrude contratou um menino da vizinhança de 14 anos de idade, chamado Ricky Hobbs, como seu assistente pessoal para lidar com Sylvia. Ricky era um estudante de honra de sua escola e era de uma família de classe média que nunca teve problemas jurídicos antes. Mas após a sua relação com Gertrude, ele mudou completamente de personalidade, seguindo cegamente todas as ordens que ela lhe dava. E hoje em dia, algumas pessoas acreditam que Ricky e Gertrude tinham uma relação íntima e que ela havia seduzido exatamente para que ele fizesse tudo o que ela mandasse sem questioná-la. Os filhos de Bonichelsky usaram a situação de Sylvia Lickens para arrecadarem dinheiro. Eles basicamente deixavam qualquer outra criança entrar na casa por alguns centavos apenas para olhar Sylvia sendo torturada ou para empurrá-la da escada. E uma dessas crianças, chamada Judy Duke, de 12 anos de idade, chegou a falar para a mãe dela o que estava acontecendo na residência dos Bonichelsky, mas a resposta de sua mãe foi que isso era o que acontecia com as crianças que estavam sendo punidas por fazerem coisas erradas. Pouco tempo depois, Diana resolveu visitar suas irmãs para ver se estava tudo bem, afinal, ela sabia que estava acontecendo alguma coisa. Mas quando ela chegou lá, Gertrude disse que ela não podia entrar na casa por instrução de seu próprio pai, dizendo que não era para ela entrar de jeito nenhum. E quando ela questionou isso, Gertrude disse que chamaria a polícia porque ela estava invadindo sua propriedade. Diana, então, ficou escondida perto de uns arbustos até que ela viu Jenny, mas Jenny disse que não tinha permissão para falar com ela e então saiu correndo. No dia 21 de outubro, Gertrude mandou seu filho, John, Stephanie e o namorado, Coy, levarem Sylvia para um dos quartos e amarrá-la na cama, dizendo que se ela pudesse segurar a bexiga durante a noite, ela teria permissão para dormir no andar de cima novamente. Mas na manhã seguinte, quando ela foi olhar Sylvia, ela tinha feito xixi e então foi forçada a fazer um striptease para seus filhos e os meninos da vizinhança e dessa vez foi forçada a enfiar uma garrafa de refrigerante dentro de suas partes íntimas e quando ela terminou, ela teve permissão para se vestir. Mas alguns minutos depois, Gertrude começou a gritar com ela do nada, dizendo que ela havia marcado suas filhas e que ela faria o mesmo com Sylvia. Então ela foi amarrada e despida à força e Gertrude começou a escrever em sua pele com a agulha aquecida e em seguida pediu para Ricky Hobbs continuasse a escrever a frase Sou uma prostituta e tenho orgulho disso. E satisfeita com essa situação, ela saiu da sala deixando Paula, John e a filha de 10 anos chamada Shirley Bonichelsky sozinhos com Sylvia e eles tiveram a ideia de marcar ela mais uma vez com a letra S, mas não se sabe se essa letra S era de Sylvia ou de Slave porque mais tarde eles não lembravam o porquê eles tinham feito isso, mas acredita-se que o S seja de Slave. Coy Hubbard então levou Sylvia para o porão onde praticou o judô nela antes de voltar para casa e naquele mesmo dia Sylvia disse a Jenny que ela tinha certeza que ela iria morrer e que ela conseguia sentir isso e mais tarde Gertrude pegou Sylvia no porão e colocou ela novamente no quarto dizendo que ela poderia dormir ali mais uma noite. No dia 23 de outubro quando ela acordou Gertrude e Paula deram banho nela e a vestiram e começaram a ditar uma carta com a intenção de parecer uma carta de fugitiva para os seus pais. A carta dizia fui embora com a gangue de meninos no meio da noite e eles disseram que me pagariam se eu desse algo a eles então entrei no carro e todos eles conseguiram o que queriam. e quando terminaram eles me bateram e deixaram feridas no meu rosto e em todo o meu corpo e eles também colocaram em minha barriga eu sou uma prostituta e me orgulho disso. Eu fiz quase de tudo que eu poderia apenas para deixar Gertrude com raiva e causar a Gertrude mais dinheiro do que ela tem. Eu rasguei um colchão novo e fiz xixi nele também causei a Gertrude contas médicas que ela realmente não pode pagar e deixei Gertrude em uma pilha de nervos e todos os seus filhos. Mas por algum motivo que não se sabe até hoje ela não deixou que Silvia assinasse a carta e logo depois criou um plano para que John e Jane deixassem Silvia em um depósito de lixo para que ela morresse lá e Silvia ouviu todo esse plano então ela tentou fugir mas ela não tinha forças ela não conseguia andar muito então quando ela chegou na porta de entrada Gertrude pegou ela e colocou ela na cozinha onde fez uma torrada para ela comer mas ela também não tinha forças para engolir qualquer comida e então Gertrude colocou ela no porão de novo onde a espancou mais uma vez durante os dois dias seguintes do dia 24 e 25 de outubro Silvia ficou batendo no chão do porão com uma pá de ferro para ver se alguém ouvia ela e mandava ajuda e mais tarde os vizinhos falaram que ouviram mas que optaram por não fazer nada no dia 26 de outubro Gertrude disse que queria dar um banho quente em Silvia e então Stephanie e Rick pegaram ela no sótão e a colocaram na banheira mas nesse momento perceberam que ela não estava respirando Stephanie tentou reanimá-la mas infelizmente Silvia Lickens já estava morta Gertrude então mandou seus filhos levarem o corpo de Silvia de volta para o porão onde Stephanie ficou acariciando ela e chorando porque pelo que eu entendi ela era a única pessoa que não fazia nada e que realmente tentava ajudar Silvia e Gertrude foi para um telefone público para ligar para a polícia porque nenhum dos seus telefones de casa estava funcionando quando os policiais chegaram na casa dos Bonichelski ela deu a suposta carta de Silvia para eles para que eles acreditassem que ela realmente tinha fugido mas no meio da comoção Jenny sussurrou aos policiais dizendo para eles tirarem ela dali que ela contaria tudo a eles e com a declaração de Jenny Lickens e o corpo sendo encontrado no porão da casa dos Bonichelski eles imediatamente prenderam Gertrude Bonichelski Paula John e Rick Hobbs e outras crianças da vizinhança que também tinham participado disso na época também foram presas e elas eram Mike Monroe Randy Leper Judy Duke e Anna Sisko mas as acusações contra essas crianças que eu acabei de citar foram rejeitadas e Stephanie Bonichelski conseguiam julgamento separado dos outros enquanto isso uma autópsia de Sylvia Lickens revelou mais de 100 queimaduras de cigarro em seu corpo além de várias queimaduras de segundo e terceiro grau hematomas graves e danos musculares e nervosos sua cavidade vaginal estava quase fechada pelo inchaço embora um exame do canal tenha determinado que seu imen estava intacto o que ia contra as afirmações de Gertrude de que ela estava grávida e que era prostituta a causa oficial da morte foi edema cerebral hemorragia interna do cérebro e choque o caso do estado de Indiana versus Gertrude Bonichelski Paula Bonichelski John Bonichelski Rick Hobbs e Coy Hubbard começaram em maio de 1966 e na época a promotoria buscou a pena de morte para todos os envolvidos incluindo John Bonichelski e Rick Hobbs que tinham 14 e 15 anos respectivamente o tempo de Paula Bonichelski no tribunal acabou sendo interrompido porque ela começou a dar luz ao seu filho que até então ela e sua mãe insistiam que ela nem estava grávida e até mesmo que ela nunca tinha feito nenhuma relação sexual e a filha de Paula recebeu o nome de Gertrude como uma homenagem Bonichelski seus filhos e Rick Hobbs e Coy Hubbard tinham advogados diferentes e cada um tentava jogar a culpa para o outro mesmo que todos estivessem sendo julgados juntos enquanto o advogado de Gertrude tentava jogar a culpa nas crianças retratando-a como fraca com doença crônica e incapaz de prevenir ou provocar qualquer abuso os advogados das crianças jogavam a culpa nela e nas outras crianças que também participaram da tortura Gertrude deu vários testemunhos prejudiciais a si mesma dizendo que Sylvia era uma prostituta de bairro e que tinha diversos encontros com homens casados de meia-idade e a acusando de frequentemente causar brigas em casa e para fortalecer o seu testemunho sua filha Marie de 11 anos foi chamada para depor inicialmente ela apoiou a mãe até que durante o interrogatório ela gritou para que Deus a ajudasse antes de admitir que tudo que a mãe tinha falado era mentira e contou todos os detalhes gráficos de como sua mãe e seus irmãos torturaram e assassinaram Sylvia Lickens Gertrude Bonichelski foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau mas para surpresa de todo mundo que morava naquela região ela não recebeu a pena de morte e sim a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional Paula Bonichelski foi considerada culpada de assassinato em segundo grau mas pouco tempo depois ela apelou para um novo julgamento mas antes que começasse ela negociou um acordo de confissão e se declarou culpada de homicídio culposo voluntário e ela cumpriu apenas 3 anos antes de ser libertada em liberdade condicional John Bonichelski Coy Hubbard e Ricky Hobbs foram condenados ao homicídio culposo e receberam a sentença de 18 meses de prisão em um centro de detenção juvenil aos 17 anos de idade Ricky Hobbs foi solto e teve um colapso nervoso devido aos crimes que cometeu e passou a ter um regime de tabagismo pesado que deteriorou gravemente seus pulmões e aos 20 anos de idade ele morreu por um câncer de pulmão Gertrude Bonichelski apelou a sua sentença e recebeu um novo julgamento onde foi considerada culpada mas dessa vez recebeu uma pena de 18 anos à prisão perpétua ao longo dos próximos 18 anos ela se tornou uma prisioneira exemplar trabalhando na oficina de costura e passou a ter o apelido de mãe pelas outras detentas em 1985 ela pediu pela liberdade condicional e essa notícia causou choque por toda a comunidade de Indiana Jane Lickens e sua família chegaram a aparecer na televisão sendo contra a soltura de Gertrude e diversas pessoas fizeram manifestações apoiando a família Lickens e coletaram 4.500 assinaturas exigindo que Gertrude continuasse atrás das grades mas mesmo assim ela conseguiu a liberdade condicional no dia 4 de dezembro de 1985 ela saiu da prisão e se mudou para Iowa com o nome de Nadine Van Fossen e em 1990 ela morreu de câncer de pulmão Paula Bonicielski também se mudou para Iowa e adquiriu uma nova identidade e de acordo com a internet ela ainda está viva até hoje e mora em uma fazenda no interior de Iowa e Stephanie Bonicielski também assumiu a nova identidade e aparentemente virou professora John Bonicielski mudou seu nome para John Blake e trabalhou como motorista de caminhão até se tornar um agente imobiliário e ministro e nunca mais foi preso ele se casou e teve três filhos e viveu no anonimato apenas aparecendo em 1998 para falar sobre o assassinato de Lickens dizendo que assumiu total responsabilidade por seu papel no crime e reconheceu que eles deveriam ter sido condenados a uma pena mais severa ele morreu de diabetes no dia 19 de maio de 2005 aos 52 anos de idade Coy Hubbard foi solto em 1968 e permaneceu em Indiana e não mudou seu nome ao longo de sua vida ele foi preso por vários crimes e em uma ocasião foi acusado de assassinato de dois jovens em 1977 mas foi absolvido da acusação por ter álibis e ele morreu de ataque cardíaco no dia 23 de junho de 2007 aos 56 anos de idade Jenny Lickens mais tarde se casou com um homem chamado Leonard Reese Wade e eles tiveram dois filhos e ela também morreu de ataque cardíaco no dia 23 de junho de 2004 aos 54 anos de idade Elizabeth Lickens morreu em 1998 e Lester Lickens em 2013 e alguns anos antes de sua morte Jenny disse que nenhum de seus pais deveria se culpar pelo que aconteceu porque na época eles realmente achavam que estavam fazendo o que era o melhor para eles e não tinham como saber que Gertrude não era confiável a casa no número 3850 East New York Street na qual Lickens foi torturada e assassinada ficou vaga por muitos anos após a sua morte e foi demolida no dia 23 de abril de 2009 onde passou a ser um estacionamento de uma igreja em junho de 2001 foi construído um memorial de granito de 1,80m no Willard Park em Indianópolis e a morte de Sylvia é acreditada na adoção da lei de relatórios obrigatórios que faz com que os cidadãos que tenham contato com pessoas em alguma situação vulnerável sejam obrigadas a fazer uma denúncia às autoridades também foi criado o Sylvia's Child Advocacy Center que é um centro que tem como objetivo ajudar crianças que foram vítimas de abusos e negligências para assim minimizar os efeitos traumáticos que uma criança tem após isso e também diminuiu o abuso infantil na Indiana os profissionais desse centro trabalham em conjunto com os policiais e também com o departamento de serviços infantis locais a equipe também conduz entrevistas forenses e também encaminham essas crianças para um tratamento médico e um tratamento da saúde mental e em 2007 foram lançados dois filmes sobre esse caso o primeiro dele se chama The Girl Next Door que na verdade ele foi inspirado em um filme do mesmo nome que foi lançado em 1989 e o segundo filme que é o filme mais conhecido eu acho desse caso que se chama Um Crime Americano que conta muito bem a trajetória tanto de Sylvia quanto de Jenny Lickens na casa dos Bonichelski e é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado na medida do possível e se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever deixar seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem alguma sugestão de casos criminais mitos ou lendas é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e é isso até semana que vem Tchau